Coração do orgulhoso O coração é um solado, coração é um serpento virado De você, por isso, por lá, por o futuro, ven-se louco O coração é um solado, tem errado, tem errado, tem isso A CIDADE NO BRASIL E a minha mão, a minha mãe, eu venho a gravar Ele não vai falar de ser sempre e morrer Oh, 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 oh Eu não tenho menos que eu não posso Ele não vai falar de ser sempre e morrer Eu não tenho menos que eu não posso